A fiscalização eletrônica contribuiu para uma elevação de 15% na arrecadação do imposto sobre serviço em São Paulo. A cidade registrou um salto de 1 bilhão de reais. Só para se ter uma ideia, nos seis primeiros meses de 2017, o montante arrecadado foi de 7 bilhões de reais. No mesmo período deste ano, foram 8 bilhões de reais. A eficiência no controle assegurou pelo menos a metade do incremento indicado, ou 500 milhões de reais. Nesta segunda-feira, houve uma blitz no Shopping Penha, na Zona Leste, que contou com as presenças do prefeito e do secretário da Fazenda. A ação, que será expandida para todas as regiões do município, teve como objetivo alertar e comunicar lojistas. Um programa denominado Business Intelligence está ajudando a identificar estabelecimentos comerciais que apontaram alterações expressivas com redução no pagamento do ISS. Segundo o secretário da Fazenda, Caio Megali, além do trabalho de campo dos agentes, a ferramenta permite a localização de disparidades e incongruências que podem ser diagnosticadas como sonegação. Esse sistema tem dois vetores. Um, ele coleta informações das mais diversas fontes disponíveis para a receita municipal e cruza com o comportamento dos contribuintes. Por exemplo, se nós identificamos um contribuinte que vinha pagando um certo nível de impostos e esse nível caiu rapidamente, de duas uma. Ou está acontecendo alguma coisa com a economia desse contribuinte, ou ele está deixando de pagar corretamente seus impostos. Então, este é, por exemplo, um sinal que vai nos ligar uma lanterna laranja ali e nós vamos fazer uma fiscalização. Pode ser informativa. A gente percebe que muita gente não paga os seus impostos porque não conhece adequadamente a legislação. Então, é importante levar a informação. Mas também tem gente que não paga porque busca maneiras de pagar menos, muitas vezes maneiras que estão fora da lei. E é exatamente esse tipo de ação que nós queremos encontrar. A Prefeitura vai fazer um multirão com 100 auditores fiscais que visitarão 6 mil empresas. De acordo com o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, a medida inicialmente terá caráter preventivo e informativo a fim de evitar futuras autuações. Então, a Prefeitura está buscando aumentar a sua arrecadação, indo atrás daqueles que não estão adequadamente pagando seus impostos, pagando seus tributos. Esta ação hoje é uma ação informativa. Nós estamos levando informação a esses 6 mil contribuintes que serão visitados nesta semana para que a gente possa ter o maior controle daqueles que devem recolher ISS aqui na cidade de São Paulo. A Secretaria da Fazenda não faz apenas visitas para autuar. Ela também faz visitas para notificar, para informar. Hoje, em especial, estamos falando sobre a questão da emissão de nota fiscal e também sobre a DEC, que é o canal de comunicação entre o contribuinte e a Prefeitura. Apenas em 2018 foram realizadas cerca de 18 mil fiscalizações. O Shopping Penha, alvo da visita, informou em nota que o prefeito Bruno Covas e fiscais da Secretaria da Fazenda promoveram, junto aos lojistas, uma ação de conscientização e orientação sobre o recolhimento de tributos e a emissão de nota fiscal paulistana. Professor Vila. Bem, essa é uma questão fundamental. Quer dizer, a Prefeitura tem poucos recursos, não é que ela está fazendo, agregando mais impostos. Não, há um imposto existente, no caso, o imposto sobre serviços, e que não é devidamente recolhido. E tem de ser por todos. E precisa ser cobrado. E precisa ser cobrado. Mas primeiro, tem de ser feito, como eu vi na matéria, um trabalho de atuação, vai autuar, vai antes disso informar, depois passa para as medidas, entre aspas, punitivas e tal. Há um processo nisso tudo. Mas é fundamental, porque existe uma parte de uma economia aqui, na cidade de São Paulo, que não paga impostos. A gente sabe, infelizmente, essa é uma triste realidade.